Quem vai sair do MIBR, hein, maestro? Cara, não sei, né? Não sei. Alô, Dust2, né? Talvez nem o MIBR sai, batalho. Você quase conseguiu. Oh, não! Espere! Não há escapamento. Caramba, não há armas. Stay there, I say! Surrender! This time, luck isn't on your side. Hmm, let's check it out. Shit! What the hell is that? Oh, crap! You missed, motherfu... What the fuck is going on? Wow! This must be my lucky day. The link is in the description box. Notícia quente, maestro. Só que a gente vai ter que fazer uma leve matemática. Ué, Dust2 Brasil também foi calada? Eu tenho notícia de mudanças de line aí. Opa, tá aqui. Encontrei, encontrei, Apocão. Mandei pra você. Porque se você está vendo o Donos da Bala, é importante que você fique esperto. Porque Apocão... Olha esse homem bonito na tela aí. Olha o Pirajá aí. Você é god, hein, Pirajá? Se o Fluxo está acertando a contratação de Piria Júnior, alguém vai sair do Fluxo. O papo é que Lucãoze vai sair. Vai sair pra onde? Pro Mi BR. Movimentações interessantes, hein? Muito interessantes. Movimentações interessantes aí, velho. Inclusive, ele está aí, ó. Muito interessantes. Está na tela aí. Dust2 Brasil cravando nova line-up Fluxo, então, aí com Arte. Kai, que entrou há pouco tempo também. Nix, Zev e Piria Júnior para substituir Lucãoze, que estaria rumo ao Mi BR. Mi BR esse que pode estar prestes a ficar top 4 de uma Pro League. Opiniões, maestro? Que loucura, né? Cara, é uma loucura, é uma loucura. A gente falou isso um pouco na semana passada, de tipo, o time que começa mal, né? Ou que a galera sente que vai sair depois, nesse último campeonato, joga muito. Cara, mas é muito foda, né? Não tem como a gente não falar que isso é meio foda, porque, velho, é uma loucura, né? É uma loucura um time chegar no top 4, melhor resultado brasileiro dos últimos, sei lá quantos anos, e mexer. Mas, ao mesmo tempo, é o que a gente falou semana passada. É uma organização que busca oportunidades. Você falou, cara, que sempre gostaram do Lucãoze. Então, tem tudo isso envolvido, né? Tem tudo isso envolvido. De acordo aqui, a frase de das2.com.br é Piria Júnior ocupará a vaga de Lucãoze, que está se transferindo para o Mi BR. Ponto. Quem vai sair do Mi BR, hein, maestro? Cara, não sei, né? Não sei. Alô, Dust2, né? Talvez nem o Mi BR saiba tanto ainda, né? Quem que vai sair. Mas... Vamos ver, velho. Vamos ver. Eu acho que não é assim. Acho não, né? Eu vou colocar aqui quase que com 100% de certeza não vai ser o Drop, que é in-game leader, não vai ser o Insane, que é o Insane, e não vai ser o Safe, que é o AWP. Então, assim, ficaria aí se isso se confirmar mesmo entre o Exit e o BRN. Pela função geral, eu acho que o Exit faz todos os bombes, a maioria dos bombes solo, não sei. É, o Lucãoz e o Exit são quatro jogadores que estão, assim, um de cada lado do Counter Strike, né? O Exit, ele tende a ser um jogador bem mais calmo, bem mais defensivo, e o Lucãoz é o outro espectro. O Lucãoz é um jogador ultra agressivo, né? Então, nessa lógica, tudo indica aí que eu acho que o principal favorito para ser substituído no MIBR seria o BRN Zan, mas a gente não sabe se o MIBR vai por essa linha, talvez até, inclusive, talvez querendo mudar um pouco o próprio estilo deles de jogo, né? Talvez não mudando, mudando outro, né? Mas, na lógica, fica mais de estilo de jogo para o BRN Zan. Mas, nada disso importa no momento. O que importa é a torcida pelo MIBR na Pro League. Mas, eu achei essa notícia interessante de trazer, maestro. Porque, se o fluxo está fechando para alguém no lugar do Lucãoz, o Lucãoz está indo para algum lugar, né? Então, para mim, essa novidade pirajada no fluxo, para mim, confirma ainda mais o Lucãoz no MIBR. indiretamente, correto? Você está mutado. Pô, perdão, craque. Eu acho que, assim, vamos ser sinceros com todos, né? O Lucãoz não fica sem time. O Lucãoz, ele não é um jogador barato. Então, assim, né? É confirmado. Fica confirmado, né? Com todo o respeito. A não ser que o MIBR esteja querendo fazer o Free Six, né? Free Six, a gente tanto reclama que tem que ter seis jogadores. Vai saber, vai saber, velho. Só para Rato Feliz, hein? Tamo junto. Rato Feliz fortalecendo os donos da bala aí. Rato Feliz que é fera. Inclusive, Rato Feliz que estará no MIRIL, correto, maestro? A MIRIL está chegando, hein? Inclusive, Rato Feliz. Rato Feliz, eu esqueci de te responder a última vez, tá? Rato Feliz está com o projeto God.